Aqui em São José dos Pinhais também tem uma Hyundai Islavel. Nesse showroom maravilhoso, tem cada estrela aqui dentro. Eu digo estrela porque os carros da marca Hyundai todo mundo quer ter, não é Fagner? Todo mundo. São os carros mais desejados no momento. Os carros da moda são os carros da Hyundai hoje. Exatamente. E os melhores custo-benefício. Em cada categoria, nós temos o melhor custo-benefício para cada categoria. Para você saber quais são os carros da marca, Elantra, Sonata, Azera, IX35, I30, Santa Fé, Tucson, esqueci de algum? Olha, acredito que não. E também tem o Gênesis, mas olha, venha conhecer essa concessionária sensacional. Fagner, faça um convite. Isso aí, quero convidar todos os clientes, nós estamos aí no final de semana, sábado e domingo de plantão. Melhor atendimento, a melhor negociação é aqui na Hyundai São José dos Pinhais, na Avenida das Torres, 2300. O telefone daqui? 3556-2300. Nossa equipe está aqui de plantão no final de semana para te atender. Melhor atendimento, atendimento personalizado é aqui em São José. Ficado dado, Hyundai Slavéu. Hyundai Slavéu.